Coincidos vencedores da etapa sul-terceira do jovem talento da gastronomia 2013 realizada na escola profissional da região Alentejo, os resultados revelam que os últimos apurados regionais são na maioria alentejanos ou trabalham na região Alentejo. Cozinha macro, pastelaria, barman sweeps, harmonizações com superboc e artes da mesa Água das Pedras foram as categorias disputadas durante dois dias na cidade de Évora. Organizado pela revista Inter, o concurso pôs à prova jovens estudantes ou profissionais com menos de 25 anos. Para o organizador, este evento marcará o futuro da hotelaria e restauração em Portugal. Este é um evento que acontece pela primeira vez este ano e o que estamos a fazer é um circuito de concursos que são um incentivo ao bom trabalho dos profissionais da restauração. Nós propomos desafios, eles ultrapassam esses desafios com a assistência de profissionais de mérito. No final, há uma ponderação, há uma justificação do trabalho efetuado por ambas as partes e temos o quê? Uma evolução profissional. Portanto, o que estamos aqui a falar é do futuro daqueles que amanhã vão ser os profissionais da restauração em Portugal. Além das provas, durante a tarde de quarta-feira houve um fórum onde cerca de 100 alunos assistirão ao testemunho de vários profissionais do setor sobre experiências e o estado atual de cada uma das áreas profissionais a concurso. Deste modo, foi com agrado que o diretor da EPRAL disse ter acolhido esta iniciativa. É sempre bom estarmos dentro daquilo que é o mundo empresarial nas áreas de formação que ministramos. Daí termos aceito o convite para participar e para ser colaboradores nessa iniciativa. Trazer em Évora e à nossa escola chefes conceituados portugueses para mostrar aos nossos alunos as boas práticas, para avaliar as boas práticas e, sobretudo, demonstrar aos alunos que este é mais um mundo que tem futuro. Tudo é igual ao reconhecido chefe cordeiro para quem estas iniciativas são igualmente de louvar. A nível de formação, estes concursos, o que é que faz? Faz com que eles aprendam. Onde é que estão a errar? Portanto, eles estão a concorrer. Nós temos o júri. O júri está lá para dizer isto não é assim, isto é assim e para avaliar. Fundamentalmente é isso. Viu por onde tem passado a nível nacional alguém que lhe tivesse assim despertado a curiosidade no sentido de perceber que este vai ser um bom chefe de cozinha? Temos dois ou três elementos bons. No Alentejo? Aqui no Alentejo havia dois, pelo menos. O mesmo disse acreditar o vencedor do programa televisivo Top Chef, Alexandre Silva. Eu estou muito contente com aquilo que vi, tanto ontem como hoje, na parte de pachilleria. Eu trabalho no Alentejo, não sou alentejano, mas trabalho no Alentejo e hoje, e há pouco uma mensagem em telemóvel a dizer que estou orgulhoso daquilo que vi. Porque nota-se, sei lá, que há mais humildade. Isso também é importante na profissão que eles querem seguir. Os vencedores da etapa sul da região Alentejo foram Ana Ruivo, do Alentejo Marmoris Hotel & Spa, na categoria Artes da Mesa Água das Petras. André Toscano, do Alentejo Marmoris Hotel & Spa, na categoria Harmonizações com Cerveja Superboc, e Henrique Castilho, do Alentejo Marmoris Hotel & Spa, na categoria de Pastelaria. Brevemente serão conhecidos os grandes finalistas nacionais. A anfitriã da grande final será a Escola Profissional Amar Terra Verde, no próximo dia 17 de novembro.